Medidas para melhorar o sistema prisional brasileiro foram anunciadas esta semana pelo Ministério da Justiça. Entre elas está o novo Plano Estratégico de Educação Prisional, que prevê ampliar e melhorar a qualidade da oferta de educação em penitenciárias. Mais detalhes sobre este plano e outras ações para o setor com a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. O plano vai contemplar a educação básica de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica e o ensino superior. Sobre o assunto eu converso com Marivaldo Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. De que forma esse plano vai garantir o ensino, a educação para esses detentos? Esse plano tem como objetivo central ampliar a oferta de ensino nas unidades prisionais, reconhecendo a educação como elemento central para a recuperação, para a reintegração dos presos à sociedade e para a preparação para que eles tenham melhores condições para locar a sua vida após o cumprimento da pena. A proposta também tem como objetivo garantir um direito alçado à lei, de uma lei aprovada recentemente, do preso de descontar, a cada três dias de estudo, descontar um dia na pena. Entendimento direito que já era reconhecido pelos tribunais e que foi colocado na lei durante esse ano. E o detento vai ter algum tipo de autorização para sair da unidade prisional ou não? Os educadores vão até a unidade prisional? Isso é muito importante destacar. Em momento algum, o plano vai alterar o regime com que os presos cumprem suas penas. Aqueles que cumprem sua pena em regime fechado terão acesso ao ensino dentro das unidades prisionais. Para isso, o plano prevê a reforma e adaptação das salas de estudo, onde não haja essas salas de modo adequado, e também o apoio dos equipamentos necessários para que o ensino seja proporcionado nessas salas. Ao mesmo tempo, os estados e municípios, em parceria com o MEC, fornecerão os profissionais de educação que serão capacitados e que ministrarão essas aulas dentro das unidades prisionais, sem que o preso tenha necessidade de sair do presídio. E qual que vai ser o investimento total do governo federal nesse programa? Olha, como o projeto acabou de ser lançado, a ideia é mapear primeiro a demanda nos estados, e estados interessados em aderirem ao programa para, a partir daí, elencar as prioridades e iniciar os investimentos. O que é importante destacar é que as novas unidades que serão construídas, todas elas já estarão plenamente adaptadas a receberem esses cursos que serão proporcionados em parceria com o Ministério da Educação, em parceria com os estados e também com os municípios. Muito obrigada pela entrevista. Segundo dados do Ministério da Justiça, atualmente cerca de 88% da população carcerária não tem sequer o ensino fundamental completo.